Ah, eu nem vesguei. Não, pra quê? Vesgar, cê é bobo. Usa o Joker de vesgar. Cê é bobo. Peguei, mas tô cego. Vou correr. Tô de Archef, velho. Eu tô ficando cego porque eu estou... Eu estou de Ar... Porque eu estou de Archef. Meu Deus do meu... Peguei no pé. Passou dois. Vai voltar? Mas não sei. Tava com pouca vida, velho. Sabe, curiosidade? Muito bem-vindos a mais vídeos no canal. E, bom, mano, vocês falaram pra mim que mudou o recuo da... Não sei. Mudou o recuo da K, Ah, que não sei o quê. Mudou o som dela. Então, vamos aqui testar. Eu acho que eu vou gravar duas gameplays, provavelmente. Porque aqui eu entrei em uma que tá faltando cinco minutos já. Eu acho muito pouco cinco minutos pra vocês, né, mano? Porque vocês merecem... Porra, porra. Merecem nem que foram dez minutinhos, né, velho? Passou... Cara, de lado eu não matei, cara. Vacilação. Porra. Então, vamos ver. Vamos ver se o som mudou. Parece que deram uma abafada no som. É isso mesmo? Produção. Confere. Tá todo mundo lá pro lado direito. Bom, o recuo... Parece que ela tá dando menos coisa. Ou também a impressão. Bom, vamos jogar, vai. Tiro que tancou um pouco na... Tomou de lado, mas tancou. Hum... Jurava que eu tinha acertado aquele tiro na cabeçota do cara, velho. Quando ele deslizou. Até fiquei quieto, mano. Pra concentrar melhor. Ué, sniper. Você tem que... Você tá no red glitch e tá com medo, porra. Vou jogar ali. Ai. Hum... Dá bem. Dá bem que ele foi um... Matei. Mas tô cego. Matei, eu tô cego. Parece que ficou bem boa, velho. A caça em três. Não sei. Vocês também estão dando... Tô dando alguns tiros de sorte também, né, velho. Tem que ver isso. Vamos ruxar. Nossa. Ah, eu... Eu mirei na esquina magrelinha, velho. Aí eu perdi o foco do outro. Que eu não... Não deu tempo. Não deu reflexo. Não deu reflexo. Vamo, vamo, vamo Anderson. Vamo Anderson. Vamo Anderson. Vai que eu tô contido. Vai que eu tô contido. O Voip nessa hora era bom, hein. Se ele picar... Salma, salvei. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Peguei. Tava olhando pro minimapo, velho. Por isso que eu demorei pra atirar. Ai. Tentei deitar ainda pro cara errar, velho. Eu vi que ele... Eu sabia que ele ia voltar. Mas tava com o granado na mão, velho. Não deu tempo. De reação de novo. Ninguém ali. Tem o cara vindo aqui, ó. Caralho. O cara papou os dois. Não papou não, né. Dei mais assistência que o Niesta agora. Tem um cara aqui na direita, velho. Quer ver na hora que puxa a granada ele? Vai vir? Vem não? Peguei os dois, cara. Ainda bem. Dois médicos, velho. Corre, 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 corre. Volta. O cara que... Eu não sabia em quem que eu ia, cara. Mas eu podia ter focado no médico. Nesse fusileiro, pelo menos. E se eu matava? Vem pra cá. Cara, que saudade do AK-103, velho. Me salve, irmão. Fica tranquilo. Fica cegadinho. Fica cegadinho. Ai! Meu Deus! Mataram o cara? Ah, não, cara. Ele voltou. Eu não acredito que ele voltou, mano. Por que esse médico voltou? Ele não veio brabo com o pau duro aqui em cima de mim? Ah, que demais. Aí, já mataram todo mundo lá. Aí, jogou que sabe. Ah! Eu não vi esse cara, mano. Caralho, eu não vi esse cara, mano. Que merda! Sai, 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 sai. Vai acabar, vai acabar. Bom, tô jogando mal. Mas deu alguns tiros bons. Então... Sei lá. Meu Deus, que moleque cagado, velho. Se limpa, moleque! Desgraçado. Nunca achei essa granada. O cara me dá um HS. Um HS! Andando. Ah, andando pode aqui no Airface, velho. Tô mocando. Tô sentindo que é CS. Deve reclamar que ele tá dando um HS andando. Que merda. Costumo, desculpa. Fale ou não engano. Pô, comecei bem. Toda partida eu tô fazendo isso, cara. Tô começando bem e tô decaindo, velho. Toda vez, toda vez. Não tem ninguém aqui em cima, né? Vou pegar aqui, ó. Agora eu avanço. Cagaram no som da K-103. Abafaram um pouco o som dela. Abafaram o som dela na real. Tem um cara lá no fundo. Tremeu tudo. Cara, caiu uma granada no meu próprio time que fez eu perder a mira, velho. Que merda. Galera, eu vou emendar aqui outra gameplay, que essa aqui foi 5 minutinhos. Então, vou fazer um corte e eu já volto. Uberoto. Mano, tô voltando aqui então. Fiz aquele corte. Agora a gente vai começar uma partida completa. Eu sei que eu poderia estar gravando essa aqui direto. Mas eu acho que não custa nada ter 5 minutinhos de gameplay a mais pra vocês aí. Acho que não custa nada, né, meu brode. Opa, não. Ué. Eu achei que eu tinha matado. Eu parei de atirar duas vezes porque eu achei que eu tinha dado no coquinho do cara. Tudo dá tudo. Caralho, eu achei que eu tinha matado. Não acredito. Porra. Tô cegão, 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 cegão. Tem um cara no meio. Mano, será que eu coloco silenciador só pra ver? Vou colocar silenciador só pra gente ver como é que tá, galera. Eu não gosto muito de jogar com silenciador. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos só fazer um teste. Vou jogar até uns 4 minutinhos com silenciador. Vamos ver como que ela fica. Se dá uma melhoradinha, se dá uma pioradinha, se fica show de boa. Tem um cara aqui na meiota. Já pegou. O cara aqui, ó. Tá brabo, Guimbel. Vamos lá. Vamos que tá brabo. Passou ali já. Ah, eu nem vesguei. Ah, pra quê? Vesgar. Cê é bobo. Os jokers vão vesgar. Cê é bobo. Peguei. Mas tô cego. Vou correr. Tô de Archef, velho. Eu tô ficando cego porque eu estou... Eu estou de Ar... Porque eu estou de Archef. Meu Deus do meu... Peguei no pé. Passou dois. Vai voltar? Mas eu não sei. Da minha... Tava com pouca vida, velho. Eu tava esperando aquele cara lá, aquele fuzileiro. Ver se ele dava a cara ou não, velho. Eu esqueci. Mano, na passada, galera. Era sem granada, velho. E eu tô jogando granada aqui de novo, cara. É sem granada a sala, cara. Só que eu vi só depois. Porque eu tava na partida. Vacilei com os caras, mano. Mas foi sem querer mesmo, velho. Não foi na maldade, não. Porque eu fui burro mesmo. Eu não tô vendo nada. Aquela smoke dissipar. É, mas... Pera aí. Se é sem granada, não valeria isso. Ai. Não valeria smoke. É. É, se bem que como que eu cobrar dos caras assim na passada eu fiz cagada, né? Não joga granada, não, pô. Nossa, oi? O barulhinho dela. Que estranho. Hum, quase acertei o coquinho do cara. Tudo bem aqui em cima. Será que dá sorte? Eu não jogo... Eu não jogo muito bem pendurado. Aqui nesses cont... Esses containers. Tem um cara ali no cantinho, velho. Voltou. Não vou. Tem um cara aqui, ó. Mais um. Vou dar uma carregadinha aqui só com 20 balinhas. Eu sei que 20 balinhas já dá pra fazer um estrago. Mas só pra ter certeza, entendeu? Ah, não, cara. Como é que não... Porra, como é que não matou, cara? Porra, irmão. Como é que não matou? Me explica isso, Crytek. Por favor. Não, eu quero explicação. Porra, como não matou? Ah, não. Aí ele tá trolando. O cara tá brabo, hein? Só o Brasil inteiro ali. Não é... Tem granada? Vixe, eu tava jogando antes, mas eu tô botando pilha só agora. Só pros caras... Ai, 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 ai. Entendi. Mano, eu odeio jogar com silenciador. Desculpa, galera. Eu não consigo jogar com silenciador, velho. Eu prefiro explotando pros caralho quatro do que ficar com essa viadar. Morri. Ai, como que não mata? Um tiro de AK-103 aqui e uma roupa na... Na... Jaca! Me explica como é que não mata, Crytek. Pelo amor de Deus. Só me explica por que que não mata. Ai... Os caras jogam smoke, velho. Ai, pode. Smoke não é parede, né, velho? Peguei, fez... Serviu de isca. Corre. Não, 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 não. Ai, 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 ai. O cara... Véi, como é que o spray dessa arma não matou o cara, mano? Ela tá bug. Barra, bastard. Pô, eu quase joguei bomba agora de novo. Ó o cara com foição, velho. Foição. Tem o cara na direitinha? Será que ele tá na direitinha? Vou passar! Não, calma, 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 calma. Ai, foi abrindo o pixel igual uma mula também, né, velho? Bom, eu tô jogando mal. Mas a arma tá boa. Tá dando pra bater de frente com os caras com cache. Não seria negativo, não é mesmo? Ah, eu ia matar o 15, caralho. Pude apertar a linguiça. Hum... Eu achei que aquele cara lá de trás eu ia matar ele, velho. Ele tava bem lenhado, bem... Deu um mel bem forte nele. Porém foi os Zappos da tirada de leite, né, que cagou com o meu batalhão. Vamos dar um pouco de lado, ou não? Eita, eita, eita. Obrigado, me salvaram, muito obrigado. Disponha. Ah, não. Mano, o cara tá na frente dele, ele vai acertar em mim que eu tô aqui atrás. Não pode ser, o cara não tem base. O cara tá rushando pra cima dele. Não. O cara tá rushando pra cima dele, ele vai lá e vira pra me matar, velho. Porque eu tô aqui atrás, só dando suporte. É brincadeira, o cara? Qual que é? Eu não entendo essas coisas, velho. Ah, não. Quase morri, velho. Eu dei um... Mano, eu puxei a... Ô, viado. Eu puxei a mira na cabeça do cara, velho. O cara não tá ali, não? Ah, não. Deixa eu dar uma recuperada na life regen aqui, velho. Hum... Tá de sniper, eu uso atirador de elite. Eu não sei se tá de... Um cara aqui na meiota, velho. Passa deslizando. Já me viu, me lenhou. Tomei um mel. Sabia que ele ia vir. Sabia que ele ia vir. Eu sabia. Mas, cara, deixa eu voltar com o silenciador pra eu ficar meio espotado no mapa, velho. Pelo menos eu só espoto quando eu tomo... Hit. Pra gente ficar mais tranquilos. Nossa, no hipfire essa arma aqui é doída, hein? Essa arma aqui é doída no hipfire, hein? Pelo amor de Deus. Boa. Caralho, esse era meu, hein? O cara pegou deslizando. Bela barra. Nice shot. Ganhamos. Bom, deu pra fazer duas gameplays aí. Deu pra juntar as duas. Mano, pra mim, velho. O recuo dela eu acho que tá menos... Tá menos... Igual dava muito soco pra cima, mas agora tá menos. O som, pra falar a verdade... Eu acho que é meio diferente se o som mudar ou não mudar. Porque é meio... Sabe? Meio foda-se isso. Mas o som antes era mais legalzinho de você ouvir. Agora é um som mais xuxo. Um som mais abafado. Pelo que eu percebi. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dei oito headshots de vinte e dois kills. Tá bom? Não deu pra fazer um KD bom. Mas, né? Deu pra bater de frente com os caras aí. Espero que vocês tenham gostado. E... Conto com você até a próxima. Não deixe aquele like pra fortalecer o canal. Demorou? Até a próxima. Um beijo no coração e o Joker foi. Fui.